Começando mais um vídeo pra vocês, vou te dar uma dica muito especial hoje, uma dica não, na verdade eu vou dar 10 dicas ou mais sobre como escolher presente pro dia dos pais, só que não é pra qualquer pai, é pro pai surfista então assiste o vídeo até o final, porque no final tem uma surpresa pra vocês, tem aí umas dicas bônus O vídeo de hoje é diferente, até porque quem não sabe, eu já coloquei no meu Instagram, já coloquei aqui no Youtube mas às vezes passou despercebido, agora eu vou ser pai, e aí eu fiquei pensando, pô, vai ser o meu primeiro dia dos pais como pai ainda que minha filha não nasceu, vai ser uma menina, não nasceu ainda, mas oficialmente eu já sou pai eu fiquei pensando, se eu fosse ganhar um presente dia dos pais, que presente eu gostaria de ganhar? Então eu resolvi fazer essa lista com 10 dicas ou mais de presente pro dia dos pais, pais surfistas E aí esse vídeo fica de sugestão, né, de um presente pra mim também, né, tamo aí pro jogo Eu ainda não me vejo pai, né, uma parada meio estranha ainda pra mim, né, pô, primeira vez que vou ser pai é uma loucura, minha ficha ainda não caiu, inclusive tem um vídeo aqui no canal, aqui no card que é o do momento que eu descubro que eu vou ser pai, corre lá, assiste, tá bem legal, deixa seu comentário E minha filha nem nasceu e já tô aqui, né, pensando em vantagens de ser pai, né, já tô querendo presente dia dos pais Mas é isso, né, tem que aproveitar até o último Oi, pra você que me acompanha há muito tempo no canal ou chegou agora e se identifica com o meu conteúdo Se você quer fazer parte dessa história, né, da minha filha que tá pra nascer, que vai se chamar Sky, inclusive esqueci de falar o nome, a Sky tá pra chegar Se você quiser fazer parte dessa história, eu tô disponibilizando na descrição dois links O link pro Pix, né, se você quiser ajudar de alguma forma, colaborar, né, com esse momento, deixar uma mensagem E o link com o Chá de Bebê Online Sei que muitas pessoas me perguntaram como poderiam ajudar de alguma forma E, pô, vou ficar muito grato, a Sky vai ser muito grata, a Dai também vai ser muito grata pra cada ajuda de vocês E como forma de retribuir a isso, eu vou criar uma lista com todos aqueles que ajudarem pra, no futuro, eu mostrar pra Sky Ó, filha, essas pessoas aqui fizeram parte da sua história quando você nasceu, eles estavam lá e colaboraram de alguma forma Enfim, tudo na descrição, se você fizer parte disso, cara, eu vou ficar eternamente grato, assim como a Dai também vai ficar Pô, é muito difícil, ainda mais pra paz de primeira viagem E sua colaboração vai ser, pô, recebida com muito amor, muito carinho E a gente vai ficar muito feliz Bom, desde já, muita gratidão pra você que tá aqui assistindo o vídeo Pra você que vai colaborar de alguma forma Vou parar de enrolar e vamos pro vídeo Bom, vamos lá então, 10 presentes para o dia dos pais, para pais surfistas Presente número 1, talvez o mais óbvio de todos, eu separei, mas às vezes a pessoa não sabe, né? São bermudas Surfista adora ganhar bermuda de surf Adora colocar uma bermuda nova na água, sujar a bermuda de parafina E o mercado tá sempre inovando aí com as tecnologias das bermudas Então, cara, a gente surfista adora ganhar uma bermuda Aí, além das bermudas, tem também, né, camiseta, enfim, outras vestes que a gente gosta Boné, enfim, mas isso não vai entrar como item adicional na nossa lista, né? Porque a gente também adora ganhar uma camiseta de surf Uma roupa nova de surf, um bonézão de surf Então, fica aí também na lista, já entra como uma dica bônus O segundo presente, né, possível presente, são os ponchos O que é o poncho? O poncho, ele é aquele roupão de toalha Que é um roupão bem largo, que ele serve para você se trocar antes e depois da sessão de surf E também para te manter aquecido Então, é um roupão, você já deve ter visto, se você não viu, aí está aparecendo na tela E ele é muito bom, porque você consegue se trocar dentro dele, né? Porque, geralmente, a gente fica se enrolando na toalha, aquela dificuldade toda Você se troca dentro dele, você tira sua roupa dentro dele Muitas vezes você já sai com ele, entra no carro com ele e já vai embora com ele Então, é muito útil Se você não tem um poncho e você pega a onda Cara, você está perdendo porque é um item essencial Porque facilita muito a nossa vida E se você quer dar um presente para um pai surfista Um poncho é uma ótima alternativa Bom, o terceiro presente, né, terceiro possível presente também para um pai surfista São as pranchas de equilíbrio, né, conhecidas como balance boards São aquelas pranchas para que você sobe, tem um rolinho em cima E você sobe e fica treinando o equilíbrio em cima dela Essas pranchas são muito boas para treinar para o surf o equilíbrio Também fortalecer perna e tudo mais Além de ser um exercício muito maneiro Todo surfista adora praticar balance board E tenho certeza que o cara que ganhar isso vai ficar muito feliz Quarto item são as quilhas Porque não importa se o cara tem um jogo de quilha Ou tem 10 jogos Se ele ganhar um jogo de quilha novo Ele vai ficar muito feliz O cara pode ter todos os jogos de quilha Ele vai sempre ficar amarradão em ganhar uma quilha nova Então coloca aí na lista que é um ótimo presente E eu tenho certeza que você vai fazer esse pai muito feliz se ele ganhar uma quilha O quinto presente da nossa lista são os lashes O lash é a cordinha que vai na prancha Que é um item de segurança E é um item que ter mais de um é muito importante Porque se acontece de um estourar você tem o outro E também conforme o tempo vai passando É bom sempre estar trocando de lash Então é algo que você geralmente compra com uma frequência Sei lá, pelo menos uma vez no ano você compra um lash É um baita presente E não sei porque a gente se amarra em ganhar lash E eu gosto muito, eu sempre fico feliz quando eu ganho um lash novo Então fica aí mais um item para a sua lista Lembrando que a maioria desses itens Eu estou colocando a listagem aqui na descrição desse vídeo Você encontra eles no site da Solfins A maioria deles E com um baita desconto Utilizando o nosso cupom de desconto Que é o SURFDICAS Tá aparecendo aí na tela, tá na descrição Aproveitem tá Porque é um preço que provavelmente você não vai encontrar na internet Bom, a sexta dica de presente são os itens de decoração de surf Que mano, todo mundo gosta de ganhar Que são aqueles porta-chave com quilha Com pranchas Porta-retrato Itens decorativos Ondinhas Itens de madeira Remo Tudo que tem relação com o surf A gente adora ganhar E fica muito irado Na mesa do escritório Na parede da sala Bom, dá para viajar muito Tem muita coisa na internet Mas é claro, eu separei aí embaixo para vocês Uma lista com vários Tá? Clica no link e vai para uma lista com vários Já com valores E também aquele cupom de desconto MONSTROSURFDICAS Você sai com descontão Então aproveite O sétimo presente Eu coloquei um kit surf O que seria um kit surf? Uma bagzinha com itens essenciais para o surf Que é a parafina Sempre bom Bastante parafina, tá? Que eu tenho certeza que o pai vai ficar amarradão Raspador, né? Que é aquele pentinho Que serve para tirar a parafina da prancha E riscar a parafina Para dar maior aderência Chave de quilha Enfim, esses itens que a gente sempre precisa Quando vai fazer uma trip de surf E que quando esquece É embaçado Então eu já deixei separadinho para você Na descrição também Um kitzinho desse pronto E também tem o cupom de desconto Que você pode utilizar na sua compra E pagar muito mais barato Então aproveite O oitavo item é um dos mais maneiros Dessa lista Porque é o simulador de surf Né, meu? Quem não quer ganhar um simulador de surf Quem não sabe É o skate simulador de surf É um skate que, diferente dos skates tradicionais Ele simula os movimentos do surf Então é um ótimo equipamento para você treinar o surf fora d'água Então imagina que um dia O pai vai para a praia e não tem onda Chega lá Ele tira o simulador dele E faz os movimentos do surf Ele surfa no asfalto E mesmo assim tira o lazer Além de ser ótimo para a saúde Já que faz um treino muito bom O simulador de surf também é ótimo para o surf Porque depois quando ele for para a água Depois de ter andado com o seu simulador Eu tenho certeza que o surf vai estar muito mais solto Os movimentos vão estar muito melhores Então fica aí com a dica Ótimo presente para o dia dos pais O presente número 9 Eu coloquei uma wet bag O que é uma wet bag? Já ouviu falar dessa parada? Wet bag nada mais é do que uma bag impermeável Uma bolsa impermeável Que ela, você consegue armar ela Você tira, você sobe nela Tira sua roupa em cima dela A roupa molhada já fica dentro dela Você sai da bag e puxa E a bag fecha E a roupa fica lá dentro Isso é muito bom para quem faz surf trip Para quem vai pegar onda de carro A mulherada adora Porque fica um lugar certo para pôr a roupa molhada E não deixa jogado em qualquer canto do carro Em qualquer canto da casa E cara, é um item muito bom Principalmente para você que tem o costume De ir para os picos de surf de carro Porque você sempre deixa a sua roupa molhada ali E não corre o risco de molhar o carro E tudo mais O décimo item é o relógio Porque surfista ama relógio Ama estar com um reloginho ali Aqueles relógios de surf Estilo trip car, more my Enfim, tem uma infinidade de marcas Mas surfista gosta muito Tanto para pegar onda Quanto para dar um rolé Então fica aí uma excelentíssima dica Para você dar de presente Para o seu pai surfista E os relógios eles têm uma variedade De modelos e valores Você pode comprar um relógio muito bom Por 200 reais Você pode comprar um relógio muito bom Por 2 mil reais Então tem relógios que tem previsão das ondas Que consegue fazer análise do teu surf Ele consegue ver quantas ondas você pegou na sessão Qual velocidade você atingiu Quantas calorias você queimou Então olha que loucura E tem relógios Que servem apenas para ver as horas mesmo Que é o que a gente está acostumado E eu tenho certeza que qualquer surfista Que ganha um relógio fica muito amarradão Então fica aí como décimo item da nossa lista Bom, eu separei alguns bônus Antes da gente finalizar nossa lista O bônus número 1 É roupa de borracha Por que eu não coloquei já no meio da lista A roupa de borracha? Porque a roupa de borracha Ela é um item um pouco mais caro E também um pouco mais difícil de presentear Porque a pessoa tem que experimentar Então para presentear com uma roupa de borracha Você tem que saber as medidas da pessoa E o ideal quando vai comprar roupa de borracha É experimentar a roupa de borracha Então seria legal que a pessoa Já tivesse experimentado aquela roupa E você fosse com a certeza De que é essa roupa Que eu tenho que comprar para essa pessoa Então por isso Toma um pouco de cuidado Na hora de comprar a roupa Mas também tem as lycras Tem as roupas de neoprene Modelo de colete Que é só a parte de cima Tem vários modelos Que dá para dar uma explorada E eu tenho certeza que Qualquer surfista adoraria Ganhar uma roupa de borracha Ou um colete de neoprene Ou uma lycra A gente ama ganhar esse tipo de presente O segundo item da nossa lista bônus São as pranchas Por que eu não coloquei as pranchas Como um item da nossa lista principal? Porque as pranchas também sofrem Com uma particularidade Que são as medidas Então é difícil a gente presentear Alguém com uma prancha Sem a gente saber Qual o modelo Qual o medida específico Que aquela pessoa costuma Ou gosta de surfar Então se você está pensando Em presentear alguém com uma prancha Ou você vai até o fabricante Dessa pessoa Escondido E troca ideia E descubra as medidas Que a pessoa que vai receber esse presente Já costuma usar Ou você olha a prancha antiga Tira a foto das medidas Para não cometer esse erro De de repente dar uma prancha Ter um investimento E na hora for a prancha errada E a pessoa Em vez de ficar feliz Ficar decepcionada Claro que a pessoa Vai ficar feliz com uma prancha Independente se for a medida errada Mas o ideal é que ela Usufrua o máximo possível Desse presente Bom, comenta aí Qual item dessa lista Você mais gostaria De ser presenteado Comenta aí E me fala Qual item ficou faltando Nessa lista Porque eu pensei Hoje meio corrido E eu tenho certeza Que tem vários outros presentes Que nós surfistas Adoraríamos ganhar Não se esqueça Que os itens Estão na descrição Desse vídeo A maioria com cupom De desconto Para você usufruir No site Comprar com O menor preço possível Se você chegou até aqui Não esqueça De deixar aquele Aéreo no like Se você não é inscrito No canal Se inscreva Ativa o sininho Para receber as notificações Te vejo no próximo vídeo Valeu Aloha E boas ondas E boas ondas